Vamo lá? Vamo lá? Olha aí, o Blank puxando deu tudo certo, hein? Tá certo. Tá certo. Nunca mais eu vou ser líder de nada. Eu não quero ser líder. Dá um, dá um jeito, né? Dá um jeito nisso aí, velho. Ih, as placas tá tudo caindo aí do Blank, mano. Caralho, tão me seguindo, velho. Tão seguindo, foge, vira peixe, mano. Ó, Blank, escuta. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Tu tá indo pra cima. Tem dinheiro aqui, tem dinheiro pra caraca aqui, velho. Opa, ih, olha, não. Eu vou morrer, vou morrer pro céu. O Blank falou, tá, tem dinheiro pra caraca. Meu Deus, tá, olha só. Olha eu ensinando esse meus meninos. É meus meninos, cara. Oxi, oxi, eu não entendi. Não, você falou, caraca, você já teve uma melhora muito significativa, né? Rapaz, tem dinheiro pra caraca aqui, velho. Compre eu, Shandy, porque eu... Ó, cala aí, fica aí, não, não, sai, 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 sai. Só se eu pegar de costa. Pega essa arma aí, ó. Dora ele. Ele já te ouviu pegando isso aí, tá? Vamos lá, Blank, você é meu campeão. Achei antes de tretar, você precisa me comprar, cara. Caraca, aproximado. Aí! São dois. Foge! Pega essa aí, voa! Voa, moleque! Uhuuu! Hehehehe! Fogo em mente! Tá, tem uma outra... Travou! Cai, mano. Não! O Blank falou que acontece isso quando o cara cai, ó. Hehehehe! Peixe! Quarenta é o limpe! Oi lá! Ó o peixe! Peixe, ó! Ó o urubu, ó o urubu! O pombo! Ó o pombo! O urubu é foda! Ó o cara aqui! Caiu! Não acredito! Agora você morre! Não acredito! Não, não, não vai ficar vivo! Pega ele aí! Pegou ele, Blank? Peguei, peguei! Aqui, ó! Cheguei! Tá se curando! Finaliza, finaliza! Droga! Ah! Tem cara na parte de cima também! Vai, vai, vai! É com vocês agora! Ah não, tem uma loja ali do lado ali, ó! Cadê aonde? Aí, ó! Do lado do número 3! Do lado de vocês! Eu vou, eu vou! Calma! Marca ela! Não, só que tem cara lá no... Lá no castelo! Neymar! Olha lá! Falei, ó! Os caras... Os caras do castelo, né? Marcando, né? Lá vem! Já é! Não tenho fumaça, velho! Não, 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 não! Se esconde, se esconde! Se esconde! Se esconde! Só não bota a cara pra eles aí! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Botei no seu também, pô! Botei no seu também, pô! Não, peraí! Lá ainda! Seu botou no meio que batei isso! Um dois aqui! Botei no seu, cara! Botei no seu! Eu botei no seu, Blank! Não, 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 não! Quero mais! Não tá dando nada certo pra mim nas partidas! A bola não tá entrando! O Blank é rushador, velho! Eu sou mais... contigo! É tão bom quando o cara tá parado aí, né, não, Blank? Ó o cara aí! Tira a onda! Jogou bem, viu? Jogou pra caralho! Vai pegar a coroa! Não, o cara nem conversa, né? E que coroa aqui? Eu não gosto de pegar a mais velha, não! Não! Vai pegar a coroa! Esqueça as novinha! Pega essa daí! Eu estou em cima de você! Oxê! Caiu como? Tem cara lá! Pula, pula! Cara onde? Treta, treta! Em cima da gente tava! No prédio! Pera aí! Que mentira é essa, moleque? Em cima do prédio que a gente tava! E aí, Valdavivo! Boa noite! Não é porque minha cama é do lado do computador onde trabalho que sou preguiçoso! Apenas economizo de pés! Oh, velho! Fudeu, hein! O cara é bom! Blanken, você tem 18 mil! Corre, meu velho! Compra a gente! Estou correndo! Estou correndo como se não houvesse mãe! Não, amanhã! Mãe! Ô mãe! Boca e pai! Estou na cabeça! Fica no meio, Blanken! Os cara tá lá em cima do mesmo jeito! Vem pra cá! Vem pra cá! Eita porra! Não é! Sobe! Não fica embaixo da água não! Sobe! Agora é o tempo das máscaras! Que vitória! Caralho, velho! Que quebra é essa? Eu morri! A minha máscara já era, Blanken! Foi bom te conhecer, cara! Ó! A minha tá quase quebrando! Se não me dizesse que era durável, porra! Não! Ela tá... Falta... Falta só 3 secos! Ó! Um dos cara morreu! Um dos cara morreu! Eu morri! Tu vai me levantar? Cuidado de você! Vai! Boa! Placa! Placa! Não consegue passar a bola! Ganhamos! Ganhamos! Que vitórias estratégicas! Que vitórias estratégicas! Vai! Amanhã esse vídeo sai! Esse vídeo sai mais 10 horas da manhã! tent graverière! Pena de seus filhos! Eu apoii! Em tomáto me caça! Me cual vai? Men que íim.